Natal, Deus veio morar conosco. É o tema da nossa mensagem dessa manhã. Natal, Deus veio morar conosco. Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 1, versículo de número 14, com a sua Bíblia aberta, assim está escrito na palavra de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos juntos repetir esse texto? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Pai. Natal, Deus veio morar conosco. Dezembro chegou, né? Primeiro domingo de dezembro, segundo dia do mês de dezembro. E a sua chegada, ela vem acompanhada de uma concepção contemporânea sobre o Natal. Nós já vemos que as pessoas, que as famílias já estão mobilizadas. Há muitas pessoas que já estão indo às lojas para fazer a compra dos presentes que serão entregues no dia 24, no dia 25 de dezembro. As casas estão sendo arrumadas, árvores, luzes, enfeites, tudo está sendo preparado por conta desta concepção. Que provavelmente, e que por certo, vai culminar com as mesas repletas de comida, de bebida, quando então as famílias hão de se juntar para celebrar aquilo que permeia a mente das pessoas no que tange ao Natal. Mas seria essa a mensagem do Natal? Seria correto compreender que Natal tem a ver com este tempo em que as pessoas recebem presentes e dão presentes e se reúnem para comer e beber? Seria isso o Natal? Então, não que eu seja contra presentear ou receber presente, aliás, se você quiser me dar presente, fica à vontade. Não que eu seja contra, e penso que você também não seja contra, a reunião de famílias para tomar uma boa refeição, para receber familiares que estavam distantes durante o ano inteiro e que, nesta ocasião, viajam. Para encontrar os seus familiares e tomar uma boa refeição. Mas Natal, meus irmãos, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que Natal não é isso. Embora essas coisas tenham seu valor dentro dessa esfera da sociedade contemporânea, Natal é a mensagem que destaca com ênfase e eloquência que Deus enviou seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos. O seu Filho que nasceu de mulher, que nasceu sob a lei e com o propósito de ser pregado na cruz para levar os pecados dos homens, os quais Deus havia escolhido para que eles pudessem ser reconciliados com Deus. O Natal é a mensagem que destaca que Deus veio morar conosco, a pessoa bendita do seu Filho. O Natal é a compreensão de que, quando o Filho de Deus se encarnou, ele inundou o mundo de graça e de verdade, e, portanto, os homens puderam presenciar a glória do Pai na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Natal é a mensagem que destaca que Deus não poupou o seu próprio Filho, o seu único Filho. Antes, o entregou por nós, para que nós fôssemos redimidos da perdição eterna. Natal é o ressoar da mensagem angelical que ecoou em Belém de Judá, que está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 11, versículo 10 e 11, que diz assim, Essa mensagem que é dirigida aos homens com esse todo dizer não tem mais. Eu vos trago uma boa nova de grande alegria. Hoje nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Salvador, o Senhor. E esse nascimento, meus irmãos, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, Ele tanto promoveu a adoração no deserto, como Ele também fez com que um coro celestial se juntasse e viesse à terra para cantar verdades sublimes. Na sua ação e na sua vida ao mundo, no seu nascimento, o nosso amado Salvador, você vai perceber que isso fez com que houvesse uma mobilização dos céus e da terra. Os magos caminharam, vieram de longe para encontrar o amado Salvador e para adorá-lo e presenteá-lo. Os anjos celestiais desceram e cantaram nas campinas de Belém. Os pastores impactados pela luz e pela mensagem angelical puderam presenciar e ficaram impactados igualmente com aquela mensagem que eles ouviram e aquilo que eles viram. Isso é Natal. É a compreensão que Deus veio morar conosco. E é importante, meus irmãos, amados irmãos, compreender isso porque os evangelistas, todos eles, Mateus e Lucas, de modo mais abundante e com mais detalhes sobre este acontecimento, mas Marcos também tem a sua ênfase quando ele, então, procura, de modo mais objetivo, mostrar que aquelas verdades do Antigo Testamento que foram proferidas pelos profetas se cumpriram em Jesus Cristo quando ele nasceu. João, no entanto, usa uma linguagem diferente, mas com o mesmo propósito. João, ele começa o seu evangelho, o seu prólogo, partindo da eternidade para aquilo que é temporal. João, ele parte daquilo que é infinito para aquilo que é finito. João parte dos céus para a terra, mas ele tem o mesmo propósito, mostrar que o verbo que estava com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, disseram, ou disse João, vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E nessa manhã, eu quero destacar aqui quatro verdades nesse verso, conforme diz aquele nosso amigo muito amado e querido aqui da igreja, nesse versinho, quatro verdades nesse versinho das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, Natal, Deus veio morar conosco, é destacada pela encarnação do verbo. Diz aí o texto, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o texto da palavra de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos nesse texto uma verdade gloriosa acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, daquilo que foi necessário que Ele fizesse. Deus estava fazendo no Seu Filho Jesus Cristo, porque aqui o que nós temos aqui no ensino de João é que o verbo eterno de Deus, o Filho eterno de Deus, assumiu a natureza humana com todas as suas propriedades e com todas as suas prerrogativas. Ele assumiu a nossa estrutura. Ele se tornou um de nós, de carne e osso. E por conta disso, o nosso amado Salvador teve cansaço, teve fome, teve sono, Ele chorou, Ele sentiu dor, Ele ficou angustiado, porque era necessário que assim acontecesse, para que nós fôssemos redimidos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra de Deus. Essa linguagem, meus irmãos, é uma linguagem extremamente aliancista, é uma linguagem extremamente pactual. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque, veja só, quando Deus criou o homem, os nossos primeiros pais, e os colocou no jardim do Éden, diz a Bíblia que a presença de Deus, que Deus vinha no Éden, que Deus comparecia ao Éden para se encontrar com os nossos pais. nessa relação, nessa iniciativa, que sempre partiu de Deus. Deus querendo se relacionar com a sua criatura, que foi criada a sua imagem e semelhança. Mas diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo, e com a entrada do pecado no mundo, o homem se distanciou-se de Deus. O homem fugiu de Deus. O homem se escondeu de Deus. Diz a Bíblia que Deus escolheu um homem mais adiante para ser esse representante dentro dessa relação pactual, escolheu Abraão. E diz que de Abraão ele faria uma grande nação, uma descendência inumerável, iria proceder de Abraão e dos patriarcas, Isaac e Jacó. E assim aconteceu. Mas os descendentes de Abraão foram escravizados no Egito por mais de 400 anos. Eles ficaram no Egito por 400 anos. Quando Deus os resgata do Egito, os redimiu do Egito, diz a Bíblia que a presença de Deus agora acompanha o seu povo por meio da teofania. Durante o dia, por meio da nuvem, que ia acompanhando o povo em direção à terra prometida durante a noite, por meio da coluna de fogo, presença de Deus, teofânica, em que o povo percebia e via essa presença. Mas Deus quis dar um símbolo que iria representá-lo entre o povo. Deus deu, portanto, o tabernáculo, a tenda do tabernáculo. Naquela caminhada, preste atenção nisso para nós compreendermos o que está acontecendo aqui na linguagem de João, que é uma linguagem impactual. Naquela caminhada, Deus orientou o povo. Eram 12 tribos. Quando o povo parava durante a sua jornada, a sua peregrinação, a Bíblia diz lá em Números, no capítulo 2, que a tenda do tabernáculo deveria ser colocada no meio do arraial. E então ficavam três tribos ao norte, três ao sul, três ao leste, três ao oeste. E aquela simbologia, aquela representação da presença de Deus era colocada no meio do arraial. Das 12 tribos. Numa representação que Deus que estava no meio do seu povo. Entretanto, agora, João vai mostrar que a presença de Deus não é por meio da teofania, não é por meio dos símbolos, não é por meio dos tipos. Deus veio na pessoa do seu filho e tabernaculou entre os homens, quis morar com os homens. Mostrando, portanto, a grandeza, a sublimidade de tudo aquilo que representava no Antigo Testamento e que tem o seu cumprimento. Agora, Deus desejou de modo real, de modo palpável, de modo em que o seu povo pudesse vê-lo na pessoa de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Deus veio morar com os homens. Há um discípulo que pôde inclusive colocar e acostar sua cabeça no peito do filho de Deus. Talvez tenha escutado o coração do filho de Deus. Ele que se tornou um de nós pôde ouvir o batido ao batimento cardíaco do coração do filho de Deus. Deus estava entre os homens na pessoa do seu filho Jesus. E era necessário que assim acontecesse porque só desta forma o povo de Deus haveria de ser redimido. Portanto, ao mesmo tempo que João destaca essa linguagem da aliança, ao mesmo tempo que João destaca a humanidade de Cristo e mostra também ao mesmo tempo a sua divindade, João está dizendo quão gracioso Deus foi ao enviar o seu filho. O seu filho se encarnou e habitou entre nós. A segunda verdade que nós vemos, portanto, a porer dessa mensagem Deus veio morar conosco é pela inundação da graça, diz o texto, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio, cheio de graça, cheio de graça. Meus irmãos, nós conhecemos e definimos esse conceito, o conceito de graça. Graça é favor e merecido, nós costumamos definir desse modo. Graça é tudo aquilo que Deus nos concede, é tudo aquilo que Deus nos presenteia, são as dádivas de Deus, mas aqui Deus vem para mostrar por meio da sua palavra que em Jesus Cristo é como se Cristo fosse esse recipiente em que ao se encarnar entre os homens ele o faz e ele inunda o mundo dos homens com a sua graça, com aquilo que os homens mais necessitam. Sabe por que, meus irmãos, que porque com a entrada do pecado no mundo os homens ficaram dilacerados pelo pecado, os homens ficaram cheios de cicatrizes, os homens ficaram enfermos, os homens ficaram desprovidos da condição de se achegarem a Deus, mas com a chegada do Filho de Deus, Deus traz graça, abundante graça, um mundo permeado por desgraças e tragédias, Deus vem na pessoa do Seu Filho e inunda o mundo dos homens com graça. A graça inunda ao mundo com a chegada do Filho de Deus. E aqui nós percebemos que por meio dessa verdade, dessa graça que inunda o mundo, nós vemos duas coisas que estão próximas umas das outras e que são ao mesmo tempo antagônicas. primeiro, a total pobreza do homem. O homem por ser pecador é pobre, é miserável, está distante de Deus e ao mesmo tempo nós vemos que por meio dessa verdade bendita, nós vemos que aqui temos a doação bondosa e manifesta de Deus àqueles que são pobres, àqueles que nada têm, àqueles que são carentes de Deus e que precisam do perdão de Deus. Pois bem, o Senhor Jesus veio e se encarnou e ao fazê-lo ele o fez cheio de graça. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça num contexto em que os homens revelam a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua pecaminosidade, a necessidade que tem de Deus. Cristo vem, portanto, para suprir, para presentear, para alcançar aqueles que necessitam desta verdade, deste presente, desta dádiva magnífica que é a graça de Deus que nos atrai e que nos insere novamente numa relação com o nosso Criador. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo sobre a doutrina da justificação, ele vai falar dessa graça que é abundante. Quando ele, então, frisa essa plenitude na sua carta aos romanos, capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa para deixar bastante visível em alto relevo a condição do homem. Esse é o papel da lei, mas a lei não pode resolver este problema do homem, muito embora ela seja importante. E aí Paulo diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Neste evangelho mesmo de João, no capítulo 1, do versículo de número 16, João chega a dizer o seguinte, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa verdade é uma verdade sublime e que João trabalha ela o tempo todo. E por quê? Porque agora o Filho de Deus, ao se encarnar, ele o fez cheio de graça. A terceira verdade sobre esta gloriosa mensagem do Natal que Deus veio morar conosco é pela inundação da verdade. Diz o texto que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Por muitos séculos, milênios, Satanás, por meio da sua ação, conseguiu manter as nações debaixo da mentira, do engano, das trevas. as pessoas não conheciam e nem sabiam como se achegar a Deus. As nações estavam distantes de Deus. Elas não conheciam o caminho, nem tinham instrumento para que elas pudessem se achegar a Deus. O mundo era conduzido pela mentira, pela falácia. Mas quando a verdade chega, a verdade confronta a mentira, a verdade faz com que as trevas batam e retirada, a verdade faz com que a mentira é preciso ser removida de uma vez por todas para que as pessoas recebam a gloriosa mensagem do Evangelho, para que elas entendam e compreendam como elas podem se achegar a Deus. Em Cristo, a verdade de Deus inundou o mundo. foi Ele mesmo quem disse aos discípulos a pura ocasião em que se aproximava do Calvário da cruz, Ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele mesmo disse ser a verdade, a verdade que liberta, a verdade que orienta, a verdade que aponta ao homem o caminho no qual ele deve andar. Quando o Senhor Jesus veio, Ele, portanto, inundou o mundo com a verdade. E agora nós sabemos como nos aproximar de Deus, nós sabemos como adorar a Deus, nós sabemos como nós somos reconciliados com Deus, nós sabemos como nós podemos receber o perdão de Deus, nós sabemos como nós devemos viver nesse mundo, nós sabemos como nós devemos honrar a Deus nesse mundo, porque agora nós temos a verdade que veio por meio de Jesus Cristo, Senhor. Agora é verdade, que se você conhece a verdade, você não vive mais como vivia. A demonstração e a evidência de que uma pessoa foi alcançada pela verdade em Cristo ou de Cristo é que isso altera todo o curso do modo como ela vive, porque essa verdade não é uma verdade só informativa, ela é uma verdade que transforma o coração das pessoas, não é uma verdade que alcança apenas o intelecto das pessoas para que elas saibam quem Deus é e o que Deus quer, é uma verdade que transforma o coração que endireita a conduta das pessoas, é uma verdade por meio da qual nós somos transformados e recebemos nova vida em Cristo Jesus. Portanto, a encarnação do verbo trouxe graça abundante graça mas igualmente trouxe a verdade de Deus a verdade que muda e que transforma o coração das pessoas e que dá uma nova direção para as pessoas e por fim em quarto lugar Natal Deus veio morar conosco é destacada também pela glória presenciada diz aí o texto e vimos a sua glória glória como do unigênito do Deus Pai meus irmãos a encarnação do Senhor Jesus foi como um farol no meio das trevas uma luz ampla de alcance extraordinário que ao mesmo tempo que ilumina que ao mesmo tempo que destaca a presença visível de Deus em Cristo Jesus ela faz com que as pessoas vejam de longe aquilo que elas não viam aquilo que elas não compreendiam a glória do Filho de Deus propiciou aos homens a contemplação da glória do Pai que não podia ser vista certa feita Moisés desejou ver a glória de Deus ele pediu a Deus num pedido ousado Deus disse Moisés você não pode ver a minha glória fica de trás desta pedra e por meio da festa desta pedra eu passarei diante de ti a minha bondade meus irmãos diz o texto que quando Deus permite Moisés contemplar a sua bondade por meio de uma greta diz a Bíblia que Moisés eles travasem a adoração a Deus isso está no livro do Edo mas ele não pode contemplar a glória de Deus homem algum podia ver a glória de Deus entretanto agora no Filho de Deus os homens contemplam de certo modo a glória do Pai no Filho podem olhar para a face do Filho e na linguagem do mesmo evangelista João ele diz quem vê a mim vê o Pai quem conhece a mim conhece o Pai quem tem o Filho tem o Pai o que nós estamos presenciando aqui é que a encarnação do Filho de Deus que manifesta e que faz com que os homens presenciam a glória de Deus é o clímax da revelação do Pai veja no versículo de número 18 neste mesmo capítulo que nós lemos o que diz o texto ninguém jamais viu a Deus o Deus unigento que está no seio do Pai é quem o revelou olha que coisa que verdade maravilhosa irmãos essa linguagem ela é tão oportuna no evangelista João vire a sua página a página da sua Bíblia no capítulo 2 que quando o Senhor Jesus foi convidado para o casamento em Cana da Galiléia naquela ocasião em que acabou o vinho e aquele casal estava sujeito a enfrentar o maior vexame na lua de mel diante daquele contexto social e histórico e o Senhor Jesus então transforma a água em vinho veja o que João registra sobre o conceito glória e a finalidade e o propósito da glória de Deus em Cristo versículo 11 diz assim com este Deus Jesus princípio a seus sinais encarnados a Galiléia manifestou preste atenção manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele não é uma verdade apenas para impactar e deixar as pessoas boquiabertas não é uma verdade cujo propósito é fazer com que a fé seja gerada no coração das pessoas João está dizendo olha com a encarnação do verbo de Deus que inundou o mundo dos homens com graça e verdade nós presenciamos nós contemplamos a sua glória glória como do unigênto do Pai louvado seja Deus que em Jesus Cristo tomou a decisão de se revelar a nós não é uma glória agora eufânica por meio da nuvem por meio da coluna de fogo é a glória de Deus naquele que se fez carne que pode ser abraçado que pode ser contemplado que se assentou com as pessoas para tomar refeição que foi convidado por pessoas para que fosse fosse as suas casas e à medida que ele ia e à medida que adentrava as casas pessoas eram transformadas pessoas percebiam qual era a condição na qual elas estavam e como elas eram encontradas pela graça de Deus e transformadas João está dizendo nós vimos nós vimos a sua glória nós estivemos com ele é uma linguagem para mostrar essa linguagem de João é uma linguagem para mostrar a presença visível de Deus do filho unigênito é Deus vindo até os homens é Deus descendo até os homens para que os homens pudessem experimentar redenção e perdão e eu concluo dizendo o seguinte a concepção contemporânea de Natal diz respeito aquilo que nós falamos na introdução diz respeito a essa máquina capitalista que envolve dinheiro em que as pessoas inclusive a explora esse espírito consumista que tantas vezes nos assedia e parece que de alguma forma nós vamos sendo aculturados moldados doutrinados e corremos o risco de perder o verdadeiro sentido natal o que é natal para você o que é natal para nós natal é a verdade sublime de que Deus veio morar conosco em Cristo Jesus natal é a verdade sublime de que quando o filho de Deus veio ao mundo ele trouxe graça abundante graça para presentear os homens com aquilo que eles mais necessitam natal é entender que Deus veio morar conosco em Cristo e ao fazê-lo a verdade veio de modo pujante abundante para trazer esclarecimento e nos tirar da escravidão da mentira e do engano natal é a compreensão de que em Cristo a glória de Deus foi manifestada é a presença visível de Deus na vida do filho de Deus entre os homens natal pode alterar o curso da sua vida natal nascimento de Jesus na verdade que diz que Deus veio morar conosco pode fazer o que você experimente o antes de Cristo e o depois com Cristo que Deus nos abençoe nessa manhã que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa que Deus lhe dê condição de nesta sociedade contemporânea distante e alienada de Deus você tem a condição de dizer as pessoas sobre o verdadeiro sentido do natal que Deus nos abençoe eu quero convidar aos meus irmãos presbíteros diáconos reverendo José de Camargo te abençoe